Bom dia, meu povo! Estamos aqui hoje de novo, sábado, é sábado não, opa, quinta-feira, né? Quinta-feira, quinta-feira, né? Estão todos perdidos, gente. Já fomos no mercado fazer umas conflites. Agora, pessoal, estava colhendo com a Cris aqui, estou tudo descabelado, ó. Estava colhendo pepino, gente. Olha, quero mostrar pra vocês a quantia que deu de pepino. Nós colhemos segunda-feira, gente, vocês viram? E hoje nós colhemos de novo, hoje é quinta? Quinta-feira hoje, ó. Olha o tanto que deu, já passou da hora de fazer conserva, gente. O mínimo tem que fazer, é... Pra vender esses aqui, os maiores. Nós vendemos com os pequenininhos, nós tínhamos que fazer conserva. Ó, gente, dá uma giradinha, assim, ó. Veja como está bonito o nosso sítio aqui, ó, ficando lindo. Ó, gente, vou mostrar uma coisa pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Olha, gente, colhemos duas baciadas, ó. De pepino. Mas essa aqui, ó. Esses aqui já estão grandão, pessoal, pra começar lá, dá tamanho, ó. Pepino. Esse pepino aqui é bom de comer, né? Pepino de pepino, né? Então, gente, agora nós vamos arrumar pra vender. Que daí esses pepinos nossos, que são pepino orgânico, não tem veneno, gente. Ai, ó, a formiga me mordeu aqui, ó. Então, classificar os maiores, bem... Tem os que tem as broquinhas, né, gente? Bem sediosinho. E o Valmir tá aqui. Bom dia, Valpa, tudo bem com vocês? Felipe. Bom dia, pessoal. Ó, gente, o Felipe tá ali. Gente, quando eles já vão classificando aqui, os mais grandes que nós vendemos, eles querem pra esse lado. Vocês tão vendo lá, pessoal, a barraca tá pra fora. Lembra que nós... Eu lembro que ia ter surpresa na área aqui, gente. Eu não vou mostrar pra vocês aqui essa parte aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Tem surpresa. Vocês já tão vendo ali. Eita, eu vejo. Mas... Quem é esperto já vai perceber. Tirei uma porta lá, gente. Entrando que tá lá a porta lá na frente, lá, ó. A porta da frente. Então, vai ser colocado... Vai ser trocado as duas janelas da frente ali, pessoal. A janela do quarto, que é de... Que é de... Do que que é? O merifero do lado? O merifero vai ser colocado de madeira. Vai ser colocado de madeira. No lugar que era a porta da sala, pessoal, vai ser colocado uma... Outra janela também. Essas duas janelas. Então, pessoal, surpresa, tá, pessoal? E o peso menor. Entenderam? Então... Aguarde, que daqui a pouco vai ter novidades, pessoal. Ó, pessoal, tão pesando aquela balancinha antiga lá, gente, sabe? Ó. Tão velhinha, coitadinha que, ó. Mas é boa, ela é certa. Ela é certa, ela é justa. Isso é um, dois quilos e meio. Ó, que o Felipe que fica controlando o pezinho, ó. O Felipe é bom no peso. Ó, gente, que maravilha. Isso não é a benção de Deus, pessoal. Ó, colher. Agora tem que colher os moranguinhos, gente. Tem, né? Porque tem bastante moranguinhos, ó, tá? Bem certinho. Pra fazer suco. Gente, daqui a um dia vai ter feijão de vagem. Já tem. Tem uns pequenos feijão de vagem. Tem... Ai. Ervilha também, gente. A benção de Deus, né? Pra só morar no sítio e plantar e ter as coisas pra... Pra comer tudo orgânico. Que o pessoal... Olha lá, a mulher que vai ficar. Esse aqui tá estragadinho, ponto. Pessoal, deixa fora pra nós dar pra resolver. É... Ela pediu porque... Ela compra porque é orgânico. Eles não querem assim que seja passado veneno, né? E esse nosso aqui, né? Não passamos, né? É por isso que já tem umas bloquinhas. Não tem uns que tem umas bloquinhas, né? Tem que cuidar pra não... Esse aqui já tem dono, ó. Ó, gente. Lá, ó. Nós... Nós não achar... O homem gosta de comer esses pepinos maduros. Nossa, daí. A gente já deixa separado pra ele. Ó, tem dois ali, ó. Esse é o outro dele também. Um brilha. Os dois grandão, né, Cris? Ó, gente. Olha o tamanho desse pepino aqui. Esse aqui deve descer. Nós não ter visto ele desde o começo, né? Nós começamos a colher. E ele já estava começando a amadurecer. Ficar maduro. Acho que tá ficando amarelinho. O homem gosta de comer desse jeito, né, amor? Né, vida? Gosto, gosta. Eu não quero mais pepino. Nem do grosso e nem do fino. Deus me livre de pepino, amaro. Muiã! Agora... Gente, agora se... Aí, vamos ver se dá fresquinho. Se isso dá. Não. Não? Não, não é mais. Vou olhar. Vamos aqui, ó. Aqui, ó, Cris. Aqui também assistiu pro pepino... Ah, esse aqui tá na broquinha, ó, gente, ó. Pra eu não passar veneno, ó. Tem tipo umas broquinhas. Corta um pedacinho ali fora e manda ver. Já vai passar, né, seu esquina. Ó, gente, o gocinho de pepino sobrou. Tá um pouco minha sogra lá. Um, dois, três. Pepino pra eles. Sete. Vem o filho dela da cidade passar com eles também. Nós vamos passar mais aqui, só. Tá. Três e um. Tá, pessoal? Três. Ó, o Felipe, tá. O cara é pequeno, você é sem grama. Três quilo e meio, deu. Três quilo e meio. Três quilo e meio. Três quilo e meio. Três quilo e meio. Três quilo e meio, né? O Daniel, você é três quilo. Três quilo, só tem que tirar um pouco. Tirar um. Dois, ó. Ó, gente, nós estamos aqui, cá. Bom dia pra vocês, não me apresentei hoje, hein? Tudo bem com vocês, gente? Já vai escrevendo, deixando o like. Nós estamos aqui com a mãe, enquanto os homens estão arrumando lá, colhendo uns morangos, né, mãe? Pra guardar, pra fazer um ensuco, né? Já colhemos o pepino, agora eu tô colhendo os morangos. Morangos. Ó, aqui, ó. Tô avistando um enorme, mãe. Tá vendo o grandão, hein? Tô. Esse aí que você tá tirando. Ó, gente, o tamanhão. Ó, esse aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Morangos. Vamos engordar, vamos fazer suco, né, Céssia? Isso. Isso aí tudo. Então, né, nós vamos catar e já mostramos pra vocês. Já colhemos os morangos. Dá-lhe morango, né, mãe? Aham. Olha, gente. Olha, linda, ó. Até os estragadinhos aqui, a gente tira, lava bem, lavadinho. Tira estragadinho. Estragadinho, aproveita, pessoal. Esse aqui não tem agrotóxico, né? Não, né? Põe na boca, ele se desmancha. Uhum. E os que tem agrotóxicos, é rígido. É rígido, parece um papelão. É, ele é rígido, você morde, assim, ele fica... Nada comparado com isso daqui. Isso dissolve, esse aqui, esse tipo de espuminha. Põe na boca, beleza. Beleza. Tenta, vamos ver se nós achamos o Romeu e o Julieta. Vamos. Vamos, não. Estão soltos nesse sítio. Ó, gente. O Felipe fez uma sadeira, mas é uma carpideira diferente. Nós vamos mostrar uma hora dessas pra vocês. Se invenção no Felipe. Cadê o casal? É uma cebola, né? Uhum. Ó, gente, tá bonita nossa cebola. Olha aí. Cuidado, ó. Agora está direitando. Parece que você vai lá e corta a toceira com tudo assim. Daí ela vem mais bonita, né? Vem mais bonita. Agora se for cortar com a unha, você já notou aquela hora. Aham, vai se acabando. Se acaba, é verdade. E eu não sei nem que a minha faquinha ia cortar a cebola aqui. Sumiu. Sumiu, eu não me lembro da hora aqui. Alguém viu uma faca por aí. Gente, localizemos o casal. O casal. Não consegui achar os dois. O casal está lá na frente da casa. Aham. Então, ó. Estão tão mansinhos, né, mãe? Estão bem mansinhos, né? O Romeu já está começando a... Cantar. A cantar. A gente está ficando mais machinho, né? Aham. Vamos ver se nós achamos uns ovos na galinha. Tô. A gente, nossos vigilantes aqui do sítio. Olha, fica tudo aqui vendo o movimento. Deu para entrar com o Felipe fazendo um barulho estranho lá. Fica tudo olhando. Gente, aqui assim, ó. Tem uma botando, a outra já está ali na fila do espero. Esperando sua vez. Porque a produção é grande. Já tinha quatro ovos. Ó. Quatro ovos. Aqui nós vai lá, colhe o suco. Vem aqui, colhe os ovos. É assim? Hoje de manhã eu fiz a farofa nesse começo. Quantos ovos? Oito ovos. Quantos ovos. Deixa eu descobrir. Que é a farofa de ovo, né? A farofa de farinha. A farinha só mostra. Só mostra. Só duas colheres de farinha. Ó, Romeu e Julieta foram com medo. Os vó bobrados. Eles gostam de ficar ali comendo os bichinhos. É. Olha a linda que tem uma Elisa. Olha, Romeu. Juju. Olha, gente. Casal do sítio. Bora fazer uma almoço. Vamos lavar lá os morangos pra fazer o suco. Pra guardar, né, mãe? Pra guardar. É o tamanho dele. Mãe, a gente lava eles e põe no suco integral. Suco. Eu já prefiro tomar mais o suco de morango. O mais gostoso, né? O suco de morango é uma delícia. Nossa, muito bom, gente. Nossa, maravilhoso. Não precisa comprar a moranga. É, quando tiver a estufa. Avala dentro, né? Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá pra dentro de casa. Tá caçando o nariz? Mamãe tá caçando o nariz, gente. Tá caçando o nariz, gente. Ó, fala lá, mãe. Ó, gente, se não é uma benção. Veja pra vocês. Tem as Chocolima hoje, duas baciadas de pepino. Trazendo ovos, que o Selinho começaram a botar agora. Isso. E mais um pouco de moranguinha, gente. Fazer suco. Isso não é. Só que a gente tem que morar no sítio e tem que trabalhar. A gente tem que pelear, senão... Não tem. Senão você não tem. É. É pior que você morar na cidade. Se você morar na cidade, você se obriga a comprar. Não tem, né? Porque, óbvio, você não tem condições de plantar, né? Só que mora na cidade e é obrigado a comprar, porque não tem condições. Ó, quem mora no mato tem terreno. Se você não... Se você passa na cidade, eu acho que for vadio. É pura verdade. É por vadio, porque você só tem o terreno ali. Ele tem, ó... Nós aqui só estercamos com calcário e... Calcário e cerco de ovelha. E cerco de ovelha. Um pouquinho de cerco de galinha, né? Galinha, aham. Galinha, aham. As ovelhas dão bastante esterga toda semana, né? Juntando, né? Uhum. Então, é isso aí. E você compra, né, mãe? Um saquinho de calcário. É 13 reais, ó. É bem baratinho, né? 13 reais é pra estercar... Toda essa horta aqui. É toda a horta aqui, gente. Meu Deus, o meu e a Julieta estão no meio da horta, pessoal. É... Estão comendo, gente. Mostra as ozeitinhas, gente. Mas estão... O pai já falou que esses bichos têm carta branca. É. Só que sim. Cadê eles? Claro, tem que estar comendo essa abóbora ali. Tá molhando. É... Olha lá, eles ali. Eles... Eles não tinham por tudo. Só que eles não fazem... Olha, eles ali andando no meio. A única coisa que eles estão comendo é as ozeidinhas. Que ele é pelando no fundo, perto das abobrinhas. Então, gente, vamos lidar com o almoço. Vamos lá, padrão, ter casa. É, então... Nós mostramos. Entende. Ó, escutou o barulho aí do martelo. Os almoço estão lidando, gente. Estão? Estão. Então, vamos fazer almoço. Se eu assisti todos os vídeos, já percebeu o que nós estamos transformando ali na frente, né? É verdade. Já notou nos vídeos. Ah, porque eu sou meia... Ela dá muito spoiler. Spoiler. Ela dá muita pista demais. Aham. Ó, gente, como é que tá aqui a mãe e o Felipe tão trabalhando aqui. Dando essas coisas. Gente, nós aqui no sítio não parou. Nós larga numa coisa, gruda na outra. Quando nós para de trabalhar, nós carrega pedra aqui. É. Ó, pessoal. Já colhimos moranguiz, resina, se chama ovos. Agora, estamos fazendo a descascação de ovo de codorna para fazer conserva, pessoal. Tá? É. É o 96 ovos hoje. A semana passada deu 108, né? Isso, aham. Aham. Agora deu menos, ó. Daí eu dei um ovo com o lacoste lá, nossa, 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 de criação, que tá se criando baixo de espalho ali, gente. Que no nosso lagarto. Não tem perigo dele comer o ovo, porque senão os linhas são tudo erguidas, né? Aham. O que é maravilha é que depois eles vão lavar e fazer conserva, ó. Aquele dia, gente, fazendo uma observação, aquele dia eu esqueci de falar que eu ia fazer um vinagrete, né, pelos ovos que sobrou, que nem esses aqui, que fica machucadinho, assim, ó. Tá? Que tem que lavar, tá cheio de casca, o Felipe descascou, né? Ó, fica machucadinho. Aí eu fiz, o Vomeu comeu tudo sozinha, né, Vomeu? Então, gente, fica muito bom, tá? Como eu esqueci de mostrar pra vocês, depois de pronto, acabou, tá? Tanta coisa que eu ia fazer. É, toda coisa de mim. E acaba se esquecendo, né? Uhum. Agora, nós estamos descascando os ovos, que o Felipe foi fazer a conserva, tá, pessoal? Então tá. Então, a gente tem trabalho. Graças a Deus, sem fartura, né, mãe? Uhum. Verdade. Oi, gente, voltando. Ó, pessoal, não está de encherdecer o nosso sítio, ó. Aqui, ó. Estava limpando o piso aqui. Gente, a mesa ali vai ficar ali mesmo. Então, vou mostrar pra vocês a parte da novidade. Ó, como é que tá o pessoal lá, ó. Tô levando a viradinha só pra nós mostrar a janela, a porta. Isso aí, tá bom. Beleza. Dá outra. Pode? Beleza. Ó, gente. Ah, as coisas aqui que eu vi da transformação, ó. A reforma. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês. Vou falar pra vocês. Tá. Tá mais aqui, já. As tapetas. Vou falar mais pra lá, as tapetas. Gente, ó. Olha, mudou isso aqui, ó. O que vocês acharam? Ó. Põemos, ó. Lembra, pessoal, que aqui tinha a porta aqui, ó. Em cima dá pra ver lá. Você vai pintar. Isso é pintado, pessoal, né? Vem pintar de outra cor. Talvez um verde mesmo, mas outro tom. Só que eu adoro. E a janela vai ser passada a verniz. Terça-feira o homem vem... Aponhar os vidros, gente. Vem colocar os vidros pra nós. O vidraceiro lá. Vem colocar. Então. Mas já tinha pensado, né? De aponhar. Depois que eu comprei a mesa, ficou apertado, pessoal. Daí eu mudei de ideia. Vou no lugar da porta pra aponhar uma janela. Né? E... Daí assim fica bom, né, pessoal? Daí ficou mais espaçoso. Ó. Daí aqui, pessoal, nós vamos... Vai ser pintado semana que vem, né? Mas eu vou te botar as tintas. Aqui, acho que tem a tinta pra crespaçar. O verniz. Vai ser vernizado a janela, pessoal. Vai passar do verniz. Acho que emboia escura, se não me engano. Emboia brilhante, uma coisa assim. Ó. Aqui é do quarto. Aqui no que tinha a janela de vidro. Tava bem boa, né, pessoal? A janela. Mas só que nós... Resolvimos, ó, pessoal. Tá tudo... Ó. Como se diz? Não tem vidro, ó, pessoal. Assim, vidro. Então, ó. Me vem terça-feira colocar. Era esse. É a surpresa que nós está fazendo. Vai ter mais coisas, pessoal. Vai ter muito mais. Só que... No momento, agora é esse aí. Semana que vem vai ter mais coisas pra fazer. Mas, ó. Mudancinha lá dentro, ó. Ó, gente. Como é que ficou? Amanhã eu vou mostrar por dentro pra vocês, tá bom? Daí, depois que arrumar os vidros... Pintar aqui... Aí vai ser colocado uma cortina. Só que a loja tá com a cortina. Então, pessoal. Põe umas cadeiras aqui na frente. Ó, gente. Ali a tábua sem pintar. Banhado. Então, era essa a transformação. Deixa nos comentários, pessoal. O que vocês acharam aí. Tá? Vocês gostaram da... Claro que não tá pronto ainda, pessoal. Tá pela metade. Mas já tamo... Todo início. Gente. Tirei uma barraca pra fora hoje. Vamos dormir na barraca pra fora. Não sei se eu vou dormir. Eu acrisco o Felipe. Eu vou... Ele vou usar pra fora hoje. Vamos ver. Gente. Então. Já comprei aqui a grelha. Só pra... Eu estava sem grelha aqui, ó. Comprei uma grelha inox pra... 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 Gente. Linox pra... Desculpa lá. Pra... Pra... Assar as bistecas. Ah, gente. Amanhã é... Amanhã é dia do Natal. Mas... Deixa eu virar a câmera pra meu lado. Gente. Amanhã... A gente... Me perdoe que eu tô tudo descabelado. Tô tudo suado. Que eu tava limpando o piso aqui. É... Lavando ali fora. Tava lavando a louça. Põe numa carne cozinha. Pra nós fazermos padrão. Indo pra janta. Então. Tava... Fazendo o serviço aqui, ó. Lavando a calçada aí. Lavando lá fora. As escadas. Tanto tudo descabelado. Tudo suado. Só. Mas isso faz parte, né? No sítio é assim. A gente tava até sentado agora um pouco comendo aqui. Tava comentando que... Ah, no sítio a gente não para, né? Cris? Não. A gente é Cris lá. O sítio não para. A gente não para. Precisa terminar de limpar o piso aqui. Vou botar um baninho agora dentro da casa. É. A gente teve esse serviço. Mas a gente agradece a Deus de ter... De ter as coisas para fazer, pessoal. Então, a gente tem que agradecer a Deus de ter bastante serviço, né? De... Então, gente. É isso aí. Hoje eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu quero tomar um banho. É... Me arrumar minhas unhas, né, pessoal? Para o Natal, né? E se preparar. Amanhã vai ter surpresa de tarde, tá, pessoal? Não sei se amanhã vai dar para mostrar para vocês. Provavelmente amanhã não, mas sábado. Vamos ver. Mas vocês já vão ficar sabendo, tá, pessoal? Tá? Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque eu quero tomar um banho. E é isso aí, pessoal. Fique com Deus, pessoal. Todo mundo aí. Meus inscritos. Fique com Deus. Um Feliz Natal para todo mundo. Cheio de saúde. De paz. E no sucesso do likezinho lá, pessoal. Vamos lá. Nosso canal crescer. E se inscreva no canal. É isso aí. Cris? Desejar um Feliz Natal para todo mundo aqui, Cris. Gente, ó, tô sem maquiar sem nada aqui, ó. Pra você, eu não batomzinho bem clarinho. Também tá tudo... Nós tava trabalhando, né? Porque nós tava lidando. Então, gente, um Feliz Natal para todo mundo. Beijão no coração de vocês. Com todos, com Deus e... Até o próximo vídeo. Até a vida. Até... Desculpa, pessoal. Disse vida, eu costumo chamar marido e vida. Até, Patrícia. Até, pessoal. Fique com Deus. Beijão. Feliz Natal. Uhul. E aí E aí E aí